Domingo para vocês, Deus acima de tudo, vira mente, saúde em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo, Ele cuida de nós. Senhor, ouve a minha oração e chegue até o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem com o fumo, os meus ossos ardem como lenha, aqui é a palavra que Deus me deu, mas Deus está sempre comigo, eu não tema. Essa palavra está dizendo que Deus sempre ouve o nosso clamor, mesmo na angústia, mas estou confiante no Senhor. Reflexão de hoje, 27 de abril, quando você conseguir controlar sua mente, então controlará sua vida toda, forte. E hoje, você precisa saber o que é e concentrar-se nisso.